Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Foi uma honra ter atuado com você, amigo triste a TV amanheceu hoje, ator é encontrado sem vida em casa. O ator também trabalhou na série Casado com meu irmão, ao lado de Paulo Martim e Leonardo Torres. Este projeto também foi transmitido pela TV Pan-Americana de 1992 a 1994. O ator ganhou o amor de muitos fãs graças ao seu papel como Silvestre, o açougueiro. Essa série em que Carlos participou foi um dos maiores sucessos em todo o país. Ela começou em 2009 e terminou em 2016, com um total de 8 temporadas e desfrutou das classificações mais altas. O ator famoso ator era Carlos Cabreira, conhecido por sua participação em várias séries de televisão. Foi encontrado morto em casa depois de sofrer um ataque cardíaco, conforme conta sua irmã, Marlene Cabreira. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.